Lá Fúria e a Fúria Oi! Cê é nova Alice Alice cansou do País das Maravilhas Quer ir pro paredão curtir a Lá Fúria? Aí ó! Alice cansou do País das Maravilhas Deu uma fugidinha e já convocou as amigas A carota presente, a Bruna preparada A linha é uma festeira, sempre de prontidão Aqui pode ir de tudo, aqui pode beber Aqui pode beijar Aqui pode ir no chão 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 Aqui pode ir no... Falou Tiago, louvraia, sucesso! Aqui pode ir no... Eu disse aqui pode ir no chão Aqui pode ir no chão Aqui pode ir no chão Aqui pode ir no chão, Alice Pode ir no chão, aqui pode ir no chão Chora a viola, tarô Quem tem uma amiga Alice, é quem tem uma amiga Alice Que não sai pra lugar nenhum Quem tem uma amiga Alice que não sai pra lugar nenhum Ela cansou, 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 cansei Aí ó Oi Alice cansou do país das maravilhas Deu uma fugitinha e já convocou as amigas A carota presente, a bruna preparada A linha mais festeira, sempre de prontidão Aqui pode ir de tudo, aqui pode beber Aqui pode beijar, aqui pode ir no chão Aqui pode ir no chão Que parada é essa, não viu? Aqui pode ir no chão, aqui pode ir no... Eu disse aqui pode ir sentar, aqui pode ir sentar Aqui pode ir sentar, aqui pode ir sentar Aqui pode ir sentar, aqui pode ir sentar Ali se cansou do país das maravilhas Deu uma fugitinha e já convocou as amigas A carota presente, a bruna preparada A linha mais festeira, sempre de prontidão Aqui pode ir de tudo, aqui pode beber Aqui pode ir beijar, aqui pode ir no chão Aqui pode ir no chão Aqui pode ir no chão Aqui pode ir no chão